site comissões de frente na cobertura dos ensaios técnicos dois mil e vinte e quatro e eu estou aqui com esse audacioso, essa é a palavra de hoje, audácia pelo recreativo cultural e social, bimbo, isso é super errado caminhões, avião torcida, Sérgio Cardoso o nosso poteólogo comissão de frente Sérgio, primeiramente parabéns por esse projeto a palavra realmente de começar a entrevista é audácia, você realmente vem aí cumprindo o que os jurados querem, eles não querem uma surpresa alguma coisa, Sérgio Cardoso vai trazer pra vocês, Sérgio conto um pouquinho desse projeto e a quantos grupos que estão ensaiando pra que isso realmente aconteça na avenida é, realmente, como você disse, é audacioso e todo trabalho audacioso requer muito treino e a gente está treinando desde agosto o projeto da Avenida a Avenida já estava foco em agosto graças à diretoria que deu sempre todo o apoio para a gente, para a gente conseguir com esse projeto da Avenida é risco mas eu acho que a gente está saindo atraídos como é que ficou esse coração aí nesse projeto, isso aí profundo aí hoje, se concretizar na Avenida, Sérgio? é, é uma coisa que tem que aguentar, né? a emoção, mas vai que no dia vou deixar pra liberar soltar e chorar no dia hoje não pode Sérgio, Sérgio, muito obrigado que vem aí o projeto incrível, gente aguardem aí o projeto incrível da comissão de frente e ainda temos mais surpresas opa, mais que isso? meu Deus não pode revelar essas surpresas não é, você que ainda não reservou sua culpa para participar da Gaviões ou não comprou seu ingresso para vir assistir perde o tempo, vem olha o convite aí, gente Sérgio, muito alegre não esquecemos o trabalho sempre te faz com a gente obrigado por enxergar o desenho nosso esquisito e a gente está muito, muito feliz eu reconheço o projeto esse ano da Avenida deixa uma mensagem uma mensagem pra gente não, eu que agradeço a vocês sempre dando essa cobertura sempre debaixo de sol, de chuva então aí sempre com a gente apoiando a comissão de frente e é isso eu estou há muito tempo com o projeto, né como coreógrafo e eu sempre lutei, criguei para que cada vez mais alguém pudesse trazer coisas novas e agora as escolas vão começar a postar mais e eu acho que isso só aquece a geração da gente para que o Carnaval de São Paulo cresça e as comissões de São Paulo crescem também e obrigado por tudo nós agradecemos vocês pela nossa simpatia pela cordialidade de vocês, viu? esse foi Sérgio Cardoso, coreógrafo comissão de frente de caminhões afinal torcida site comissões de frente na cobertura dos ensaios técnicos muitos os pais foram fechados por aqui todos os pais o desocínio desocínio